Rapaziada, eu tava aqui olhando o caderno de desenhos da Lívia E olha isso, mano Tem o desenho nessa página, tem o desenho nessa página Nessa página tá toda manchada Olha isso, tem página aqui que é em branco Só que tá toda manchada, tá vendo? Porque tem desenho em todos os lugares O caderno tá literalmente todo desenhado E mano, vocês sabem que desenho é uma coisa que a Lívia gosta de fazer, né? Então eu tive uma ideia, mano Eu vou levar a Lívia pra comprar materiais escolares novos Inclusive um caderno de desenhos novo Aproveitando também que vai voltar as aulas, né? As férias tão acabando, as férias de julho As aulas da Lívia eu acho que começam semana que vem, se não me engano Ou na outra, não sei Mas vai começar de novo Então ela precisa de materiais escolares novos Ei, Lívia, o que você já tá rindo? Não sei Deixa eu te falar Você topa ir ali nos supermercados comigo? Sim Só que assim, a gente não vai no supermercado pra comprar comida hoje Agora eu não entendi A gente vai nos supermercados pra comprar presente pra você Você topa? Tá bom Sabe qual que vai ser o presente? Não Material escolar novo Epa Vai demorar pra eu ir fazer seis anos Mas eu já tenho tempo no cinema pra fazer Quando eu for lá pra o terceiro, não sei Pra eu ir pra escola, né? Acho que eu entendi Ela quer dizer que vai demorar um pouquinho pra ela fazer seis anos E pra ela mudar de ano na escola, né? Só que você tem que lembrar que as férias de julho estão acabando Você já vai voltar pra escolinha agora Então a gente precisa comprar materiais escolares novos pra você Você topa ou não topa? Eu topo Ah, eu não sei se esse topo foi muito animado ou não Acho que você não tá querendo ir Então fala eu topo muito animada Eu topo muito animada Ela repetiu até a palavra que eu falei depois Enfim Vamos lá então que eu vou te dar inclusive Um caderno de desenhos novo Pra você poder desenhar E mais lápis e mais caneta Já tá acabando Então vambora Bora que a gente tem que ir às compras Chegamos aqui, Lili Olha só o tanto de coisa que tem pra você desenhar, ó Tem aqui canetas, lápis Ih, ela já foi direto no colorido, ó Qual que é o que você mais achou bonito aí? Achou mais a ser bonita? É, pode escolher, ó Tem vários aqui coloridos Olha esse que legal, mano Ele é todo colorido Olha ele Deixa eu ver Caramba Du, esse é muito bonito, tá? Se eu fosse, eu escolheria ele Tem vários cadernos aqui também Olha isso É muito caderno diferente, mano Tem outros cadernos aqui também, ó Várias que ela pode escolher pra ela desenhar Fazer o que ela quiser Caraca, Lili Olha isso Aqui tem apontador Tem lápis Tem borracha Coisa que você pode usar pra desenhar e levar pra escola Qual que você achou mais bonito? Esse daqui Esse daqui você achou bonito? Você sabe o que é isso? Não Você só achou bonito, né? Achei bonito Isso aqui é borracha Esse aqui eu acho que você não vai usar Porque isso aqui eu acho que é corretivo Caramba, o que é isso? Isso é uma borracha Olha, uma borracha de cacto Deixa eu ver Muito legal Tem uma borracha Na verdade tem várias, né? Uma só não Olha só Lápis de colorir e de escrever Inclusive eu acho que eu vou levar vários Porque lá em casa também a gente tá precisando, entendeu? Vou levar vários lápis assim, ó Pra fazer vários desenhos Lívia Acabei de encontrar aqui os cadernos que são feitos pra desenho Olha só a diferença deles Eles tem aqui É, esse aqui tem a linhazinha Eu queria um que não tivesse linha Porque aí ele seria todo lindo Eu acho que eu achei um sem linha Achou? Vamos abrir ele pra ver? Olha só Ó, tem adesivos, hein? Eu vou querer essa lua aqui, tá? Esse também tem É a mesma coisa Aqui, ó Todo liso Só pra desenhar, tá vendo? Você gostou? Gostei desse Quer levar ele? Quer Então isso A gente leva um caderno pra desenho Caraca, tem vários jogos aqui também Inclusive, gente Olha o que eu achei aqui Álbum do Enaldinho, mano Que vem com várias figurinhas Olha só É, só que a Lívia já ganhou tanta lendária minha Desse álbum do Enaldinho Hoje eu não vou levar não Mas depois eu vou voltar pra comprar vários Caraca Olha o tanto de coisa que tem aqui, Lili Olha isso Caraca, amor Olha isso Olha o tamanzinho dessas priselizinhas É pra que isso aqui? Sei lá Deve ser pra colocar em papel, né? Olha, Lívia Pra colocar às vezes na sua mochila Pra não perder Pra saber que é sua Qual que você achou mais bonito? Eita, tem alguns lá aqui no fundo É, tem vários aí Ó, um de cacto Olha, um cacto vermelho Adorei esse Qual? Ó, você gostou muito desse? Sim Ah, é porque esse aqui já parece um pônei Olha aqui, Lívia Que legal Tem vários giz aqui, ó Umas coisas que você pode usar também Ah, não Acho que isso aqui é tinta, né, amor? Não, meu bem Gigi ceira Ah, gigi ceira É verdade Rapaziada É o seguinte Já tá um pouco tarde hoje E a Lívia tá colorindo até agora Acho que ela gostou, viu? Olha o tanto de coisa que ela já desenhou Lili Tá gostando do caderno de desenhos? Tô O legal é que as folhas, ó Elas não têm aquelas linhas, tá ligado? Que que é isso aqui? Cuidado Isso daí é dois monstros que eu fiz Ah, dois monstros Entendi É, tem desenhos, né, que falam Monstros S.A., né Aqueles negócios legais É, deixa eu ver aqui mais Que que é isso aqui, Lili? Isso daí é um monstro na frente da cama Um monstro na frente da cama? Entendi É, mas por que que você fez isso? Me explica É porque ela não mudou a dente na frente Tico, o monstro estava na frente da cama Ah, entendi Entendi Então no filme Monstros S.A., realmente Os monstrinhos, eles têm que entrar E aí, dependendo do tanto de grito Que a pessoa que tá deitada na cama der Eles ganham energia pra cidade deles Faz sentido, faz sentido Deixa eu ver, o que mais que você tem de desenho aqui? É, pelo visto Você gostou mesmo de fazer uns monstrinhos, né Dois olhinhos Esse daí Esse daí é o desenho da Do rosto daquela Lagartixa Do monstro S.A. Ah, tá vendo? Sabia que ela tava fazendo por esse filme Aqui tem uma boca de monstro Pelo visto Aqui tem uma menina apertando o botão Aqui é uma floresta E uma fogueira Então é um acampamento, né? Eu tava buscando um marshmallow que tava na barraca Ah, tá até uma história, tá vendo? O desenho tá até uma história Esse daqui é um monstro embaixo da terra Com um homem, uma mulher e uma menina Isso aí, Lili? Não é eu e a Natália e você, né? Ah, não sei Só desenhei Entendi Só desenho, tá? Deixa eu ver o que mais aqui Olha, ela fez outro monstro Enquanto a pessoa dormia Com estrelas ainda Mostrando que tava de noite Esse daí é o Mike Auzowski Ele é o... Na verdade é o monstro mais assustador do monstro S.A. Mike Auzowski Entendi, entendi Tá, esse aqui eu já não tô entendendo direito É um monte de lagosinha E as pessoas dormindo Esse daí eu também nem sei Do que eu desenhei Só desenhei Entendi Só desenhou, tá? É... Enfim, né, Lívia? Pelo visto cegou Esse aí que você tá desenhando agora Ele significa o quê, esse aqui? Esse aí não significa nada Nada? Só desenhou umas bolinhas É como se fosse uma noite estrelada, né? É É, entendi Noite estrelada Tá bom Amor Você viu o que a Lívia tá desenhando ultimamente? Não, desenhou não Desenho normal? Então vem cá que você vai ver o desenho normal Vem cá pra você ver Que estranho que é esse desenho normal Que ela tá fazendo Olha isso Olha esses desenhos É O que é isso? Ela disse que é um monstro Enquanto a pessoa tá dormindo Não, eu disse que é um monstro mais assustador Lá do monstro do CSA É, porque no monstro do CSA de desenho Tem um monstro em que entra Não entendi Entendeu? Esse aqui eu não entendi direito São umas poças de água E várias pessoas dormindo Não me pergunte por que ela fez isso Ai E esse? É, esse Ela falou que é o monstro A lagartixa do desenho também É Tá assistindo bastante esse, né? É Aqui ela disse que é Um homem, uma mulher Uma menina E um monstro embaixo da terra Só que esse ela disse que não tem nada a ver com o monstro do CSA Ela desenhou Ela nem sabe por que Ai meu bem, tá me dando arrepios Pois é Me deu arrepios também Mas tem mais, olha Caraca, esse aqui eu nem tinha visto Esse aqui é do monstro do CSA Não é? Não é? Esse daí é de um jogo Ah, esse é de um jogo Mas parece um monstro do CSA Porque tem várias portinhas com números E tem a lagartixa Esse daí nem é lagartixa Tá Já que você que desenhou Quem manda e quem sabe que é É você, né? Esse aqui é uma menina apertando um botão Entendi E por que que tem uma lágrima? Eu não tinha reparado isso, viu? Pra falar bem a verdade Olivia, é o seguinte Vamos começar a desenhar coisas coloridas Sol e um sol feliz? Pode ser? Pode ser Então tá bom Eu acho que vai ser muito legal agora Começar a fazer desenhos felizes Pra cima E começar a assistir desenhos felizes também, né? Se bem que o CSA é bem feliz É bem legalzinho É bem engraçado E assim E outra Ela não assiste desenho Tipo, desenho aterrorizante, sabe? Ela só assiste desenhos legais e felizes Eu não sei por que ela tá desenhando essas coisas Ah, amor Imaginação, tá? Imaginação Deixa ela desenhar Eu, sinceramente Gostei do presente que eu dei pra ela Acho que ela gostou também Porque ela tá fazendo Inclusive, Liv Eu quero esse adesivo aqui Você me dá, da lua? Não Não? Eu vou usar algo Isso no caderno Ah, tá Olha, são vários adesivos, mano Olha isso Tem a lua Tem estrelas Tem leão Tem leão Ah, isso aqui é uma constelação A constelação de leão Ah, e que nem eu tenho uma roupa lá Que é de coelhinho da Páscoa Mas eu, mano Não é a ligação disso mesmo Caraca Esse caderno é legal, viu? Enfim, gente Eu achei estranho, tá? Alguns desenhos que ela fez ali Mas pelo que eu tô vendo É tudo inspirado em algum desenho Alguma coisa assim E sei lá Ela só tá desenhando, né? Deixa ela desenhar Porque é legal fazer uns monstrinhos É divertido também, tá ligado? Liv, eu tenho um convite pra te fazer Você topa aí de novo comigo na papelaria E compra mais material escolar pra você depois? Sim Pode ser amanhã? Pode Então se tudo der certo Amanhã vamos comprar o resto do material escolar que faltou pra você Pode ser? Pode ser Ah, parece que ela gostou, viu? Então toca aqui Boa Amanhã a gente vai lá comprar, tá? Se tudo der certo, né? Porque amanhã eu tô cheio de coisa pra fazer Enfim, é isso, gente Vou deixar a Lívia terminando de desenhar aqui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau